Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô aqui, ó. Nossa, tô bem vermelha. Mais um dia de vlog. Vou laver o rosto, escober o dente, vou tomar café. E vamos ver. Pretendo dar uma geralzinha no meu quarto. Fazer um treininho. Vamos ver o que vai rolar hoje por aqui. Mas eu já passei uma aguinha termal no rosto. Normalmente, eu já tomaria banho antes de tudo, pra começar bem no dia. Mas, como eu quero treinar agora de manhã, eu vou inverter. Confesso que o meu café da manhã cada dia é uma coisa. Daí eu comecei com uma bananinha amassada, com um pouquinho de granola. E depois, um pãozinho. Meio pãozinho com cream cheese. O café da manhã é assim. Se a família tá aqui, se coincide. Porque nem sempre coincide o horário que todo mundo toma café. Se coincide, eu tomo café com eles, como foi hoje. E se não, eu gosto de colocar um vídeo. Normalmente, gosto de ver os vídeos da Flávia Kalina. Enquanto eu tomo café da manhã. Pronto. Olha como já... A olheira continua, porque temos, né? Mas, como eu já não tô mais vermelha... Eu tenho uma pele muito sensível. De lavar o rosto, minha pele fica vermelha. Mas, enfim... De lavar não, mas de enxugar. Eu vou dar uma geral no meu quarto, trocar o lençol. E aí é o tempo que eu meio que vou fazendo a digestão pra poder fazer meu treininho. Não que meu treino seja pesado, mas se eu não dou um tempinho, eu fico meio estranha. Então, vambora. Aí, isso, eu acho que eu também já mostrei. Eu também deixo um vídeo rolando, assim, algum que eu não precise ficar assistindo, que eu vou escutando. E vou arrumando tudo por aqui. Aí, assim, arrumei minha cama. Olha se eu preguiça ali. Quem é da manga, minha amiga? Aí, eu fico, assim, de preguiça. Na cama ou na sala. Eu tenho esse momento de enrolação antes do treino. Eu não sei por que eu faço isso. Porque quanto mais eu enrolar, mais vai demorar pra passar. Depois que o treino é bom, sabe? Eu fico, nossa, treinei. Minha energia melhora. Mas antes de treinar, me dá uma preguiça. Eu fico, assim, enrolando. Pronto, é assim. Não tem pra onde correr, Laura. Não tem pra onde correr. Uma hora. Uma hora, a hora chega. Entendeu? Vou fazer meu treininho. Nossa, meu cabelo. Ainda bem que depois eu já vou lavar. Vou fazer meu treininho aqui. Às vezes, vocês me perguntam onde que eu pego treino, né? Pra quem não sabe, meu cunhado é personal. Então, assim, claro que isso facilita. Porque, vira e mexe, eu falo, Fábio, bota um treino pra mim. Mas, tem um... A gente fez... No começo da pandemia, a gente fez uma live com um treino para iniciante, assim. Então, se você já treina, assim, talvez não vai servir muito pra você. Mas, pra quem tá começando, né? Pra quem ainda pega mais leve, eu vou deixar aqui o Instagram. A gente fez uma live que ele foi me ensinando os movimentos e eu fui fazendo durante a live. Então, a gente montou... Ele montou um treininho completo e a gente ficou salvo no IGTV do iFit, que é esse Instagram que a gente fez a live. Então, eu vou deixar aqui pra vocês. Às vezes, ele monta um treino bem pra mim mesmo, que é o que eu tenho feito. Às vezes, quando eu tô com menos tempo, sei lá, eu tenho 15 minutos só pra treinar, eu uso um aplicativo da Nike, que eu gosto bastante, assim. Nem sempre eu consigo fazer tudo, né? Não é tão personalizado. Mas, enfim, funciona. Uso o aplicativo da Nike. E é isso. Então, assim, vamos indo. E aí, agora eu vou fazer... Vou ver se eu gravo um pouquinho do treino pra vocês. Mas, assim, não tentem reproduzir em casa, porque... Né? Cada pessoa tem a sua questão. Então, eu tenho uma questão no joelho. Enfim, tudo isso. Se você quiser também... Acho que ele monta treino, assim, à distância. Deve montar. Vou deixar também o Instagram dele aqui. É um ótimo personal. Não, não é porque é meu cunhado, não. É porque ele é bom mesmo. E aí, de repente, ele faz como fez pra mim, entendeu? Ele monta um treino, conversa, monta um treininho, e eu tô seguindo esse treino. Olha só. Eu tenho esse relógio aqui, que eu tô aprendendo a usar ainda, confesso. Mas, eu gosto... O que eu mais uso, na verdade, é pra fazer exercício, porque ele mede o batimento cardíaco, faz uma estimativa das calorias que você queimou. Então, eu venho aqui... A atividade. Aí, eu venho outro sem meta. Aí, ele começa a preparar. Três, dois, um. E aí, ele começa a contar os batimentos cardíacos, o tempo, enfim. Então, vambora. Eu... Normalmente, faço isso escutando música, né? Mas, como eu tô gravando com o celular, não vai dar. Mas, também, não vou gravar tudo. Vai ser só um trechinho. Eu moro em apartamento e aqui não tem degrau, né? Quer dizer, tem a escada de emergência, mas eu não saio de casa pra treinar. Aí, tem esse sofá aqui em casa, que é muito pesado. Então, eu faço aqui. Eu subo aqui e faço aqui o meu exercício de panturrilha. Então, eu faço essa série de exercícios. Vai depender também do dia, do que eu tô disposta a fazer. Mas, o importante é respeitar seu limite, ver o que o profissional indica. Eu deveria fazer mais, confesso. Mas, tô até que me adaptando bem pra quem está treinando em casa. Descabelada, mas treinada também. Aí, agora, minha mãe tinha uma reunião, ela pediu só pra eu ficar de olho aqui no almoço. Sim, minha mãe que faz o almoço aqui em casa. E, agora, que minha irmã teve neném, a gente... Minha mãe manda pra ela o almoço todo dia. Fofa, né? Pra facilitar. Porque, como é bem pequena em casa, é mais difícil. Ó, o relógio me avisando que eu completei. Meta de exercício atingida. Você superou sua meta de exercício. Bom trabalho. Almocinho de hoje, temos estrogonofe. Temos arroz integral. Temos vagem. E, aqui no forno, temos batata comum. E batata doce ruxa. Atenção para a dica de dona de casa. Quando eu morava sozinha, vocês adoravam, né? Quando eu compartilhava dica de supermercado, enfim. Vou compartilhar uma dica que eu acabei de mostrar o arroz integral, lembrei. Gente, este arroz integral não é público. Chama Rares. Faz um tempo já que a gente compra. E eu gosto desse, que é com cenoura. E gosto do que é de alho por... Na verdade, eu gosto de todos. Mas, o que eu mais gosto de comprar é esse que vem com cenoura. E aquele lá, que eu mostrei pra vocês, que é o que tem alho poró. É muito gostoso. Sabe? É um arroz integral que eu prefiro ele do que o arroz branco. Vou até mostrar de novo, porque olha que almoço colorido. Ó, vagem, batata doce roxa. Nem precisaria das duas, né? Mas, como ela manda também pra minha irmã, aí ela faz um pouco de cada. Arroz, olha aqui o arroz com alho poró. Ele é muito gostoso. O estrogonofe. Acabou de chegar uma caixinha que eu fiz de compras... comprinhas de cosméticos. Comprei uma máscara de tratamento. O meu cabeleireiro disse que é bom. Vou experimentar. Que é para cabelos mais fortes. Reduzir queda. Vamos ver. E eu comprei uma só. Não comprei duas. Gente, eu tenho uma raiva quando as coisas vêm errado. Porque é um trampo pra devolver. Não mandaram tudo dobrado, mas mandaram dois itens. Eu não vou. Eu demoro pra usar tudo isso. Aí pra devolver... Ai, devolver coisa pela internet eu acho trabalhoso. Aí agora o condicionador. Isso aqui é da minha mãe. que é um mousse pro cabelo. Aí agora limpa as mãos. Mó trampo. Limpa o frasco do álcool. E limpa a mesa onde apoiou a caixa. É o mó trampo, gente. Mas tem que ser, né? É melhor a gente se cuidar. Ainda mais aqui que tem três idosos que eu moro com a minha mãe, com o meu pai, com a minha avó. Aí agora eu vou mostrar o que eu comprei. Mas se você me segue no Instagram você viu isso primeiro. Porque eu sempre posto primeiro no Instagram. Comprinhas. Ó. Isso aqui é da minha mãe. Esses dois. Eu nunca usei. Não sei se é bom, mas ela usa. Esse ela usa anos. E esse aqui é uma mousse que ela usa que ela também gosta. Daí meu eu comprei esse kit de tratamento. Kit? Essa linha de tratamento da 3CM que é pra reduzir a quebra do cabelo, fortalecer os fios, né? Vamos ver. Comprei o shampoo, o condicionador e a máscara. E aqui, essa máscara eu acho que é pré-shampoo. É, pré-shampoo. E comprei essa... esse esmalte Maria Pomposa. Vou tomar banho e já vou experimentar esses produtos. Máscara de tratamento intensivo pré-shampoo para cabelos extremamente danificados. Acho que eu tô precisando. Eu não corto o meu cabelo desde antes de começar a gravação da novela. Porque, pra quem não sabe, eu também sou atriz, tô gravando uma novela na Record que se chama Gênesis. A gente... Eu já gravei boa parte, mas a gente teve que parar por conta da pandemia. E por ser uma novela bíblica, eles pedem pra que a gente não mude o visual, né? Então, assim, o cabelo, porque naquela época as pessoas não cortavam o cabelo, né? Então, eu tô, assim, com o cabelo crescendo e sem corte desde então, só que ele tá bem danificado. Então, vou fazer esse teste aqui e depois eu conto pra vocês. Claro que vai ser uma vez... Eu só vou usar, assim, no vlog, eu só vou ter a primeira impressão, né? Prefiro máscara assim, pré-shampoo, porque eu passo antes de entrar no banho e aí, quando eu entro no banho, eu já tomo banho rápido. Quando é aquela máscara, você lava o cabelo e depois passa, você tem que desligar o chuveiro, claro, pra não ficar gastando água, mas aí você fica no frio, esperando dar o tempo. Então, eu prefiro assim. Eu nunca gravo o vlog, né? E quando eu gravo, gravo com fé. Ó, meu cabelo, vou desembarassar. Essa escova aqui, eu acho que eu já falei dela pra vocês, né? Ela é da Oceane, ela é muito boa, é engraçado. Escova de cabelo nunca foi uma coisa que eu me preocupei, mas depois que eu conheci essas da Oceane, nossa, elas são muito boas. Essa eu gosto muito, ela é furadinha, ela tem as cerdinhas assim, ela passa, ela não quebra os fios do cabelo. E também tem uma que eu tenho que eu já mostrei que parece que, parece uma mão assim no seu cabelo, sabe? Porque ela é, ela tem uma mola, ela é muito gostosa. E aí vamos para a máscara. Dizem que máscara boa é aquela que você vira e não cai, né? Essa aqui, ela é bem molinha. Tem um cheiro meio doce, vocês sabem que eu sou chata pra cheiro, mas acho que dá, acho que rola. Peguei uma quantidade. Agora eu vou deixar agir, né, um tempinho. Vou tomar banho, vou lavar meu cabelo e aí eu volto com vocês. Tá, ficou bastante, porque minha irmã me ligou, chamada de vídeo e eu fiquei conversando com a minha sobrinha. Daí agora eu vou pro banho. Banho tomado e eu estou morrendo de fome. Vou jogar uma água termal no rosto, vou almoçar e depois eu vou gravar vídeo. e aí o resto do skin care eu vou fazer no vídeo. Saladinha, depois o restante. Que prato lindo, colorido. Arroz, batata do... vocês já viram mesmo. Pronto. Almocei, eu gosto de deixar o cabelo assim, tudo bom. O excesso de umidade sai e depois eu seco com o secador. E chegou a hora de secar com o secador. Eu gosto desses secadores pequenininhos, assim, ó, que dá pra dobrar e que são bivolt. E não é pesado pra ficar segurando, né? Quase que eu esqueço do protetor térmico. Vou usar, acho que eu vou usar esse aqui porque ele deixa meu cabelo bem levinho. Bem soltinho. Esse e um pouquinho desse olhinho. Eu misturo os dois. Os dois são dessa Takai Sasaki. Primeiras impressões. dos produtos da 3CM. O que que eu senti? Quando eu lavei, vou ver agora quando secar. Mas a hora que eu lavei eu tive a sensação que ele pesou no meu cabelo. Sabe quando fica? Você sente o cabelo pesado mesmo? Como se não tivesse enxaguado direito? Como se tivesse produto? Como se tivesse algo encorpando os fios? Vamos ver como é que fica depois que seca. Aí eu pentei. Ó, essa é a outra escova da Oceane que eu falei que parece que tem uma molinha. Ela é uma molinha mesmo. vendo que ela se move aqui? Então, a hora que você passa no cabelo essa molinha se movimenta e é... Ai, ela é muito gostosa. Eu acho que eu já falei dela pra vocês. Só que eu só gosto de usar ela com o cabelo seco. Porque, tá vendo? Ela tem essas cerdinhas peludinhas assim que eu acho que no cabelo úmido não dá certo. Não ficou pesado, não. Pelo menos agora, assim, não tô achando ele, sabe, grudando na cabeça. Não achei que ficou, não. Ele só realmente deu uma encorpada no fio. Isso pode ser bom. E aí, pra finalizar, eu venho com o olhinho. Uma gotinha só desse olhinho. Estrego assim. É só pra baixar o frizz. Porque como eu tô sem cortar o cabelo, as pontas... É um reparador de pontas, né? As pontas tão já... Socorro! E também ao longo do fio, e como ele tá quebradiço, eu gosto de passar. Só que tem que ser uma gotinha mesmo. Senão, mela todo o cabelo. Ai, tem um cheirinho muito gostoso. Ah, também achei o cheiro dos produtos da 3CM. Não achei insuportável, não achei ruim, dá pra continuar usando, mas achei forte e meio adocicado. Não é muito o meu gosto. o perfume. Ó, ó os cabelinhos novos. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Pichinski e hoje eu vou fazer uma maquiagem usando apenas os produtos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Acho que foi uma maquiagem bem bonita, gostei do brilho que veio. Vídeo gravado, vídeo 1 gravado pro... YouTube. Aí agora eu vou gravar um videozinho pro Reels e também fazer umas fotos. Gambiarra, a gente vê por aqui a luz. Aí eu vou fazer aqui nesse cantinho, tive que afastar a cama. Gente, tudo dá muito mais trabalho do que você pode imaginar. Pronto. Gente, chega essa hora, eu tô exausta, porque eu já gravei... Então eu gravei vídeo pro YouTube, fora o vlog, né? Gravei vídeo pro YouTube, fiz foto de look, fiz vídeo de look. tudo que vocês vão ver no Instagram. Então, eu ainda preciso editar, preciso editar os videozinhos que eu gravei. Se vocês repararem, não são todos, mas a maioria dos vídeos que eu posto no Instagram, seja vídeo de um minuto no feed, seja vídeo no Reels, são vídeos que são editados, eu não pego e simplesmente jogo lá. E toda semana eu tô postando. Então, é muito cansativo, assim, e fico muito tempo olhando pro celular, troca de roupa, grava vídeo, faz maquiagem, é muito cansativo. Fora, assim, tem reunião pra, né, projetos, enfim, essas coisas. Então, eu tô cansada. Agora, eu sentei aqui no sofazinho e vou editar. Aí, ó, 40 minutos pra editar um vídeo que vai pro Reels. tudo leva tempo. Aí, agora, tanta coisa que eu queria ter feito hoje que não deu, eu queria, eu tô fazendo um curso pra influenciadores, que é o curso da Nina, e eu parei há muito tempo, por falta de tempo mesmo. E hoje, eu tinha planejado voltar a fazer pelo menos umas aulas, mas eu tô com a cabeça cansada já. Queria pintar minha unha, que eu fiz dois dias, mas não pintei. Dois dias? É, dois dias, mas não pintei. E precisava resolver duas coisas burocráticas de, que eu só vou resolver amanhã. Então, é isso, o dia precisava ter mais horas. Mais um momento recebido, vocês estão dando sorte, que bem hoje chegou um monte de coisa. Ah, já sei o que é isso, uma Havaiana que eu comprei. idêntica, idêntica não, ela tem um brilhinho que a minha outra não tinha, porque vocês sabem que a Havaiana encolhe, né, gente? Você não sabia disso? Você não sabia de eu te contar. A Havaiana encolhe e a minha encolheu. Eu calço 37, 37 pra pênis, sapato de salto, quando é pra rasteirinha, eu prefiro 38. E aí, eu comprei essa Havaiana, a Havaiana é de 39,40. Ela fica um pouquinho grande, mas eu prefiro porque encolhe. Só que, pela foto do site, ela parecia ser dourada, e agora eu tô vendo aqui que ela é meio rosê. Não sei se eu vou querer ficar com ela ou se eu vou querer trocar. Nossa, vou querer trocar. Ela é bem diferente do site, tipo, ela é muito glitterinada, até os glitters estão soltos, tá vendo? Isso vai fazer uma caca que não vai valer a pena. É fofa, mas é muito glitter. Eu achei que fosse um glitter no plástico e não grudada. Eu vou trocar. Eu não sei, eu tô esperando muito uma entrega. Ai, essa! Que eu tava ansiosa pra receber isso. E essa aqui, eu não sei de onde é. Tá leve, é uma caixa grande, mas tá leve. já? Ó, nossa, que rápido! Meu, comprei ontem. Oi! Essa eu também tava muito empolgada. Essa não é pra mim, é um presente. Ai, que amor, vem com bilhetinho. Querida Laura, vem com bilhetinho. Não é publi. paguei, mas achei fofo. E aí, vem com um pra eu escrever e veio com um querida Laura. E eu comprei. Ai, eu vou ter que abrir, porque veio a sacolinha toda bonitinha. Mas eu vou abrir. A garantia. Ai, tá tão bem embalado, mas eu tenho que abrir pra ver se veio certinho. vermelha. Ai, eu não aguento. Não aguento. Cara, é muito miudinha, é muito delicada. Eu vou ter que até inverter a câmera pra mostrar pra vocês. É uma pulseirinha pra minha sobrinha, escrita Helena. Não dá pra ter ideia do quão pequeno é. Olha a minha mão, olha meu dedo. Helena, princesa. mostrar o que chegou que eu falei que eu tava ansiosa. Chegou aqui uma caixinha que eu tava super ansiosa. Porque são umas semi-joias que são as coisas mais lindas. Ó, tem colarzinho tudo delicadinho bem no meu estilo. Eu vou deixar aqui o site, porque eles mandaram um código de desconto. Que é Laura10. Então, entra aí no site, vocês vão ver o tanto de coisa linda que tem. Ó, vocês vão me ver usando, né? Esse colar aqui, de elos grandes, né? Que é a que tá usando bastante. Esse brinco que eu achei super lindo, que é uma argola assim, mais grossinha. É, este aqui achei muito fofo de olho grego, bem delicadinho. Esse piercing de encaixe. Aqui tem um outro que é pra usar assim, ele vai fazer um furo falso, na minha orelha. Vou testar aí, vou usando, vocês vão vendo. É lá da Isaday Store. Vou deixar o site e não esqueçam de usar o código. Olha, esse colar, ele é mais compridinho assim e é de corações, coisa mais linda. Veio numa caixinha super bonitinha. Vou deixar aqui todas as informações pra vocês. pessoal, eu já jantei. Não mostrei, porque enquanto eu jantava, na verdade foi um sanduichinho. Um sanduichinho de queijo. Enquanto eu jantava, eu conversava com uma amiga, com a Amanda. Então, não gravei. mas acho que eu vou comer uma fruta agora. Pronto. Como é que vocês chamam essa fruta? Aqui a gente chama de fruta do conde ou pinha, já ouvi pinha também. Mas eu sei que em cada canto do Brasil chama de um jeito. Cabelinhos. Pessoal, vou finalizar o vlog porque eu vou... Gente, é um cabelinho. Vou finalizar o vlog porque agora eu vou tomar banho, tirar maquiagem, vou deitar na minha caminha, fazer meu skin care. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo de rotina noturna. Mas nesse momento eu fico mais off, assim. Respondo alguns comentários, mas gosto de deixar também o celular de lado, ler o livro e ir me desligando aos poucos pra ter uma boa noite de sono. e eu gosto de dormir cedo. Eu prefiro dormir cedo pra poder acordar cedo e aproveitar melhor o dia. Eu sou mais do dia do que da noite. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar. Se você quiser mais vlogs por aqui, me digam porque eu posso de vez em quando trazer uns vlogs, mas eu às vezes acho que vocês não gostam e por isso que eu não faço mais. Mas me digam aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.